Oi meu povo, tudo nem te conto com a Ju, estou de volta com mais um vídeo para falar aí do casal Thael, né? Que estão com a corda toda aí, assumidimos, né? Não precisa nem falar nada, né? Se voltaram ou não. A Thaís e o Biel estão felizes da vida, a gente vê, né? Pelo semblante deles aí, que eles estão felizes. Isso é que importa, né? A gente que é fã, que torce pelo casal, que é a felicidade deles. E hoje está rolando a maior resenha lá na casa do Biel, né? Desde cedo, a interação lá com a Thaís, a naninha, né? Fazendo as coisas lá, agitando. O Biel já levou seus amigos também, estão lá jogando cartas. O Juliano está aí com a namorada, com a Tati, que é o sismo que é esposa, né? Mas eles são quase casados. Então, me enrola na hora de falar, mas é a Tati, que é a namorada do Juliano, né? Também está lá também. Porque todo mundo aqui mora na granja, tá, gente? Eles moram próximo ali. É um próximo que fica, né? Que eu já expliquei aqui pra vocês aqui, que a Granja Viana é um condomínio imenso, né? O Juliano mora lá, a Thaís e o Biel, cada um nas suas casas. Mas é isso aí. O Pikachu também já também está lá na casa do Biel. Então, está aquela baguncinha lá, que a gente gosta de ver todo mundo feliz da vida. A Thaís também hoje mostrou a tatuagem, né? Que ela estava fazendo ontem, com os dizeres aí da palavra de Deus aí, como ela sempre fala nos stories dela, tá bom? Está aí pra vocês conferirem. Galera, se inscreva no canal, compartilha, ative as notificações, tá bom? E um bom final de semana, e fiquem com Deus. E aí, 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 fiquem com Deus. Oi família, boa tarde Passando pra desejar pra vocês um ótimo final de semana Pra você aí que me acompanha, pros meus fãs também Final de semana abençoado aí sempre na presença de Deus, claro E confia aí em todos os problemas e todas as coisas nas mãos do Senhor Que com certeza ele vai entrar com propósito, tá bom? Cabelo tá como? Não, não penteei Ontem eu ia fazer quatro tatuagens, mas eu só aguentei fazer duas, gente Vocês curtiram minhas tatuagens? Fala aí Postei outra agora, viu? Quero ver Gente, passando pra falar que eu tô puta com o TikTok Simplesmente censurou meu vídeo do petinho pequenininho da bunda grandona Eu já nem faço esses TikTok Justamente por isso, porque toda vez é um para-seio Olha, garota Tanta gente gravou isso logo, meu Só assim, ó Só assim, pra aguentar o frio Muito frio, muito frio, muito frio Mas aqui tá bom agora, ó Vou ficar aqui o tempo todo É, fi, tá foda, tá foda Hoje tem conversa de adi e baile E o que? É que eu matei a chorada do que ela quer Joga Tati Su, qual é a sua opinião sobre as pessoas que abrem cerveja assim? Aqui uma hora o canal vem Ladrãozinho Olha, a dupla dele tá aqui Só que ele, ele tem um suporte Tá ligado? Tipo, não é justo Não é justo Não, é justo, mano Não, é justo, é justo Você entendeu? Não é justo, mano Olha a dupla dele aqui, ó Só que ele tem uma Os universitários Vai, 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 vai Demais, hein Ele tá, viu? Ele tá, hein Garota Amiga Amiga, olha isso Olha o molejo, olha o molejo Eu não sei, filho Vai, vai, vai Gente, acabei de encontrar a sobra do rolê Oi, Mona, Mona Lisa